E novidades continuam sendo adicionadas no Fortnite constantemente Novas skins, novos itens míticos, novos locais e muito mais Estão chegando no Fortnite muito em breve E se você quiser saber tudo o que vai estar acontecendo no Fortnite As novas recompensas, novos itens, skins e muito mais Já aperta no like, se inscreve e ative o sino das notificações Porque eu vou revelar tudo pra você aqui hoje Então já vem comigo sem nenhuma enrolação E a loja de itens de hoje está muito maneira A skin Pressage Apavorante e também a Destino Apavorante Continua na loja de itens, temos uma nova dança aqui Que é essa dança aqui que vocês estão vendo aqui Mas vocês não estão escutando o som Porque, né, não posso colocar o som dessa música Mas é muito maneiro esse emote A loja de itens está incrível Lembrando que hoje, no dia que está saindo esse vídeo, é um sábado E sábado tem itens novos na loja de itens E eu chuto aqui que hoje, na loja de itens A gente pode estar recebendo as esmagadores do Hulk São aquelas picaretas do Hulk Que foram dadas de graça pra quem fez a beta no console E por aí vai Então provavelmente essas picaretas podem estar vindo pro Fortnite na loja de itens de hoje E tudo que você precisa fazer é muito simples e muito fácil Apoie o código Sr. Leôncio Clica em Apoiar o Criador Apoie o código Sr. Leôncio Clica em Aceitar Pois assim, você vai estar ajudando demais o canal E presta atenção galera Aqui quem está falando é o Hulk E eu acho muito bom você apoiar o código Sr. Leôncio na loja de itens Ou eu e o Gucci vamos atrás de você Apoie o código Sr. Leôncio na loja E é o seguinte Quer saber como ganhar skins, itens, pasta de batalha e muito mais na loja de itens do Fortnite? É muito simples e fácil Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar Vamos começar com uma coisa aqui que aconteceu recentemente E muitas pessoas estão comentando sobre isso As fotos dos modos de jogo do Fortnite mudaram Mas não mudaram para uma foto nova De novas skins ou novos locais Não, mudou para as fotos antigas do Fortnite Dos antigos modos do capítulo 1 Com o mapa antigo de fundo Isso pode estar reforçando aquela teoria da volta para o mapa antigo Mas isso é um tema para outro vídeo E vamos começar falando sobre o novo local que vai estar aparecendo no Fortnite hoje Como assim hoje, Leôncio? Sim, hoje Para quem não sabe, toda vez que ia alterar algum local no mapa Como aquele monumento da Pantera Como o local do Dr. Pim Como até mesmo o local das Trask Indústrias Toda vez que ia alterar alguma coisa Apareciam fendas no local E também o local acabava mudando às 4 horas da manhã Bem, muitas pessoas, incluindo eu Achou que não ia ter mais nenhuma mudança no mapa Até a próxima atualização Que vai ocorrer essa semana na terça-feira Atualização 14.10 Que vai trazer novos locais ao mapa também Esses locais, possivelmente esses que receberam monumentos Como o monumento da Pantera e etc Vão se tornar um local novo E já foi confirmado que nas próximas 20 horas Ou seja, às 4 horas da manhã Dessa noite Um local aqui bem perto Talvez ali em cima ou por aqui em volta Vai estar virando o museu do colecionador Que para quem não sabe Também é um herói aí Não é um herói, e sim um personagem da Marvel Que existe até mesmo nos filmes do Guardiões da Galáxia Se você viu os filmes do Guardiões da Galáxia Você tem uma noção de quem é o colecionador Esse local vai ficar bem por aqui Esse local vai ser bem interessante Teremos vários itens Como se tivessem realmente a amostra Como se fosse realmente uma coleção E muito mais Eles todos vão estar dentro de caixas de vidro E a gente vai poder estar pegando Possivelmente a gente vai ver também itens antigos Dentro desse próprio museu do colecionador também E nessa terça-feira Com a virada aí Com a atualização Provavelmente a gente vai estar recebendo novos locais Esse museu do colecionador vai se expandir O Monumento da Pantera vai se transformar Talvez ali em uma nova Wakanda ali A gente vai ter também um novo local ali Perto dos escudos refletores do Homem de Ferro E também vamos ter o local do Homem de Ferro ali no mapa As indústrias PIN As indústrias TASC Tem muitos locais novos para ser adicionados Nessa temporada do Fortnite E nessa atualização Talvez não venha tudo numa atualização só Na atualização da semana que vem Mas a cada semana vai aparecer um local novo aí Exatamente como está acontecendo Com esses novos monumentos Com essas novas áreas que apareceram E com isso talvez Seja o fim da própria Toca do Gato Assim como vai ser o fim da Autoridade E possivelmente pode estar sendo o fim De Cidade Cordilheira De Fazenda Frenética E de muitos locais Ou seja, muitos locais mudando de uma só vez No próprio Fortnite Isso é uma oportunidade também Para acabar com a Chaminé Chamuscante Na ponta do mapa É uma possibilidade delas terminarem O próprio Homem de Ferro O próprio Tony Stark Pode acabar indo ali Para a Chaminé Chamuscante E transformando aquele lugar De uma usina De energia focada no Cubo Kevin Para uma energia Da própria indústria do Homem de Ferro O Reator Ark Ele pode transformar aquele próprio local No Reator Ark também Bem, e agora falando sobre a nova skin Do Homem Formiga E o novo local do Homem Formiga no mapa Pois até agora eu não tinha falado sobre ele ainda É bem esse aqui É chamado de Casa do Cachorro Porém o que vive aqui não é um cachorro E sim uma formiga gigante Exatamente Para quem viu o filme do Homem Formiga Também está ciente disso De que ele transforma uma dessas formigas Em um cachorro de estimação O nome da formiga é Anton De Ante, que é formiga E Anton de Anthony, no caso Esse local é uma completa referência a ela Temos aqui seus buracos de formiga também Cubos de açúcar Que é aqueles cubos que a formiga Que são cubos de açúcar Coisas que formiga gostam bastante também Bem, a gente pode ver também Que a corda daqui foi arrebentada no meio Que a gente sabe que as formigas tem presas E ela realmente cortou a corda Com as presas que ela tem Obviamente Também temos aqui O frasco aqui Da partícula pin Que é o que faz O Homem Formiga diminuir de tamanho Ou também aumentar de tamanho São esses frascos aqui Que ele coloca no seu traje Na sua armadura Que faz ele aumentar ou diminuir de tamanho Bem, e essa temporada Como eu estava falando É uma temporada da Marvel A gente vai estar recebendo Toda semana Skins e recompensas também Da Marvel No próprio Fortnite Toda semana vai estar aparecendo algo novo E hoje inclusive Como eu disse Possivelmente a gente vai estar recebendo lá As esmagadoras do Hulk Que inclusive Aparentemente Também vai ganhar uma skin Para o Fortnite Muito em breve Esse local aqui vai evoluir Provavelmente para as indústrias Pink Que é a principal concorrente De tecnologias aí Com a indústria Stark Que é a indústria do Homem de Ferro Que vai estar bem no meio do mapa Inclusive Então basicamente O jogo já confirmou Também Com várias novas informações Com easter eggs E muito mais Que a gente vai estar sim Recebendo uma skin Do Homem-Formiga Olha aqui ó Pink Technologies A gente vai estar sim Recebendo uma skin Do Homem-Formiga Um novo local Do Homem-Formiga No jogo E incluindo Possivelmente Recompensas Do Homem-Formiga Onde o Glider Do Homem-Formiga Seria a formiga Que ele usa Que tem duas asazinhas Ele provavelmente Usaria ela Como uma montaria Para descer também No mapa E ele teria então A sua formiga Exclusiva Que você só poderia usar Com o Homem-Formiga Assim como o Mionivus Ele só consegue usar Com o Thor E esses itens Que vieram nessa parte De batalha Que você só pode usar Com a skin Referente a esse item A formiga do Homem-Formiga Talvez não fosse diferente Também Só o Homem-Formiga Poderia controlar Aquela formiga Então possivelmente Recompensas Skins vindo Para a loja de itens E muito mais O Museu do Colecionador É o último local A atualizar no mapa Essa semana Antes da atualização Então ele vai ser O último local Que vai atualizar Antes da atualização E depois da atualização Teremos novos locais Sendo atualizados Toda semana também E qual local Você quer ver No mapa do Fortnite Escreve nos comentários Que eu quero muito saber Também Olha só que interessante Apareceu uma fenda Aqui também Bem perto De Parque Agradável Aqui O antigo Parque Agradável Do lado da ponte Também Isso significa Que a gente pode estar Recebendo também Um novo local Aqui perto do Parque Agradável Perto da ponte E que local seria esse? É a minha pergunta Agora Pois eu não sei nada Sobre isso E você? O que você acha Que vai aparecer Aqui perto de Parque Agradável? Escreve aqui nos comentários Também E é o seguinte Se você quer saber Como ganhar skins e itens Passe de batalha E muito mais Já aperta no like Se inscreve E ative o sino das notificações Me segue no Instagram Que é Arroba SenhorLeon Se já passa lá E me segue E comenta aqui embaixo O seu link E sua plataforma Para poder estar te adicionando E enviando um presente Para você É muito simples E muito fácil Também completamente gratuito Então já aperta no like Se inscreve Ative o sino das notificações E a gente se vê No próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu fui Tchau Tchau